Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um curso. Um tio visitando a família sem conhecer qual curso cada sublime fazia e ouviu a seguinte conversa. Marcos, eu não curso Engenharia. Paulo, eu curso Engenharia. Sérgio, eu não curso Medicina. A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus três filhos cursavam Engenharia, Medicina e Direito. E que apenas um falou a verdade. O que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo e Sérgio cursam respectivamente. Aí nesse momento você deve virar e falar. Meu Deus! Questão de verdade e mentira. Gente, esse é o tipo de questão de verdades e mentiras. Fica quieta, Siri. A Siri falou aqui no relógio. Enfim, esse é o tipo de questão de verdade e mentira. Tá? Show de bola? Agora olha só. Verdade e mentira. Pessoal, quando ele manda assim, que só um, pega esse bizu aqui que ele é muito poderoso. Ele falou que só um fala a verdade. São três pessoas, só um fala a verdade. Então os outros dois falam mentira. E você não sabe quem é. Pode ser o Marcos, o Paulo ou o Sérgio. Cara, primeira coisa que eu vou te dar o bizu. Olha para as informações. A primeira está dizendo, não curso engenharia. E a segunda está dizendo curso engenharia. Opa, pega o bizu. Então, toda vez que só um fala a verdade, você tem só um que fala a verdade. Geralmente tem três, só um que fala a verdade. E tem não curso engenharia. Curso engenharia, repara, uma negando a outra, sendo a mesma coisa. Essas duas, obrigatoriamente, os caras vão ter que falar... Opa, calma aí. Mentira, tá bom? O que você vai fazer? Você já vai cair direto na resposta. Vem com o papai. Beleza? Aqui é mentira, aqui é mentira e aqui é verdade. Tudo bem? Já faz isso. Como é que é, Renato? Olha, se liga. Falou que um fala a verdade. Você ensina o passo a passo do nosso curso para o MP São Paulo. Falou que um fala a verdade, não? E tem a informação, não curso engenharia. Curso engenharia, né? Negando, uma negando a outra, a mesma coisa. Você vai assumir que esses dois primeiros falaram mentira e o outro falou verdade. Acabou. Aí, feito isso, tu vai montar uma tabelinha aqui. Marcos, Paulo e Sérgio. E aí tu bota o que eles fazem aqui, só para organizar. Engenharia, medicina, direito. Engenharia, medicina, direito. Toda questão desse jeito faz assim, tá? Medicina, direito. Beleza? Aí tu vai marcando aqui o que ele faz. Aí vamos lá. Outra coisa muito importante, família, que você tem que prestar atenção. Quando a questão falar assim, galera, quando a questão falar assim, ó. Se liga. Quando a questão falar assim, é... Eu não curso engenharia. Isso é mentira? Para saber a verdade, basta você negar. Eu não curso engenharia. Isso é mentira. Qual é a verdade? Eu curso engenharia. Eu curso engenharia. A de baixo, ó. Paulo, eu curso engenharia. Isso é mentira. Qual é a verdade? Eu não curso engenharia. Beleza? É só negar. Sabendo disso, vamos resolver. Bora lá. Vem comigo, ó. Vai dar certinho. Marcos falou, ó. Marcos falou. Eu não curso engenharia. Então, ó. Marcos falou. Eu não curso engenharia. Isso é mentira. Então, qual é a verdade? O Marcos cursa engenharia. Então, onde tem Marcos e engenharia, eu vou circular. E o resto, eu vou botar com X. Porque mais ninguém cursa engenharia. Porque cada um cursa uma coisa, né? Aí, vamos para a do Paulo. O Paulo fala. Eu curso engenharia. Isso é mentira. Realmente, é mentira. Se é mentira, quer dizer que ele não curso engenharia. Beleza? Já está marcado lá. E o Sérgio diz. Eu não curso medicina. Isso é verdade. Então, o Sérgio não cursa medicina. Logo, ele cursa direito. Pronto. Aí, colocou aqui a bolinha. Coloca X aqui. Cancela a linha e a coluna. Quem cursa medicina é o Paulo. Acabou. Matou a questão. Não teve nenhum conflito. Matou. Foi direto. Então, Marcos, Paulo e Sérgio fazem, respectivamente, ó. Engenharia, medicina e direito. Qual o gabarito? Letra B. Engenharia, medicina e direito. Acabou. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem, tira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.